4A 4A Miguelito Miguelito Miguel Miguel É, outro céu vai Receber uma dancinha sensual no algo acertado Porra, mano A Karol A gente tinha acabado de começar a brincadeira Acho que ela tava meio tímida Tá ergando um pouquinho Body shot, body shot Body shot Não tem nem um quadradinho Quadradinho com a Sorinha Senta no colo então Dá uma recolta É, sentadinha só de leves Já foi, já foi Calma, eu vim em paz, calma Tenho certeza que A hora que tirar essa carta de novo Vai ser mais sensual E aí galera, gostou? A gente adora? Dá o like Deixa o like Se inscreve E fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV